Da hora, da hora Feinar um pouquinho aqui no Amazon Convidar aí quem assiste pra jogar comigo Porque a maioria da galera que joga aqui não fala Ah, o solo que eu queria jogar Apareceu E aí Ah 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 Vamos lá. 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 Obrigado. 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 Tem alguém me ouvindo aí, não? Ô, Laurindo. Pra lá, ó. Você que marcou o contrato? Ah, os caras não falam. Encarregado para a Ultra 1, a inteligência mostrou a localização de uma carga de alto valor em movimento na AO. Captura e leva ela para a ZA. A localização está marcada no mapa tático. Outra 1 encarregado aqui. Você está se aproximando do objetivo agora. O veículo está no armazém. Você está liberado para eliminar qualquer ameaça na área. Outra 1. Esse teclado pode destrancar a porta. Enviando o código agora. Outra 1. O que tal grande monte? Outra 1. Fala 3. Outra 1. Outra 1. Outra 2. Outra 2. Outra 3. Estão levando um tiro aqui! Estou contigo! Estão jogando um arzônio, Helmo! Estão jogando um arzônio, Helmo! A maioria vem do teclado? Depende, eu estava jogando contra cara e controles também. Não, mas os cara não fala, estou falando aqui e ninguém fala. No meu fala, os cara xinga, eu xingo os cara. Não, pelo menos eu arrumei treta igual ao pub. Já teve um cara que falou assim, foi em live na Twitch. Aí o cara falou pra mim, foda-se. Esse é o tipo de ser humano que é educado na nossa sociedade. Eu não consigo dar um rode. Foda, né mano? Entra aí, entra aí, vamos fazer umas duas, três. Eu não sou muito bom. Também não! Eu mato bem os boot na cabeça, mas... Eu me mato. Meus cara, é nível quatrocentos, quinhentos morrendo pra mim. Eu não consegui entender, tipo, como. Não tem lógica. Deixa eu entrar aqui. E aí como eu ia dar uma travadinha aqui. Por causa do meu... Minha placa nesse parque de fuziga. Ainda não dá pra dar uma brincadinha aqui. E olha, tem um de 50 aqui, olha. Olha. Carregado aqui. Carga omitida e RPB agora. Bom trabalho. Cuidado! E aí, eu vou te ouvir. Vai ser um dos dedos aí. Eu vou te ouvir. O meu é só atirar a cabeça. Um só. Eu vou te ouvir. Eu vou te ouvir. Eu vou te ouvir. Eu vou te ouvir, às quatro horas. Quando sai? Ah... Não, então eu fiquei maior que tempão Se eu não tivesse... Ontem eu pedi um lanche, aí eu pedi um x-tudo Que é muito caro, tá ligado? Mano, ele é gigante Me deu maior bode, mas eu fiquei maior cota aí, né? Nossa, mãe Eu fiquei... Ah, eu testei vários carros ontem Eu falei, ah, vou pensar até amanhã Aí é encabeçado com o que aconteceu, tá ligado? Putz, os caras roubaram o helicóptero que eu queria Não tem onda, eu acordei 5 horas Aí eu já fui pro curso Fui pra escola, depois eu fui pro curso Aí eu cheguei... 6 horas Pô, você acredita que eu fiz uma... Ah, os caras tá ali ainda Pô, eu queria ir lá na minha missão Com esse helicóptero lá Mas os caras não me ouvem Eu vim na missão dos caras Agora os caras poderiam ir lá procurar esse negócio No observatório Eu tô entrando aqui agora Coloca aí seu nome aqui, porque meu nome é todo doido É... canal... rend Canal com letra minúscula E rende com letra maiúscula É anon com um tanto de número doido aqui É só Porque eu fui mudar uma vez, né? Aí tipo, eu cliquei em enter sem querer Aí veio um nome aleatório, aí ficou salvo Putz que basta Tô com esse nome aqui De xingling agora Olha o helicóptero que tava aqui que vocês pegaram mano O cara pegou e meteu o pé? A internet hoje não tá boa Ah, o outro que se perdeu no helicóptero O arrozão ele tá verificando a atualização Só fica assim É né Eu acho que bugou assim E o aerotrack, você gosta? Sam eu tô avaliando Tipo, eu tinha um acolhante Que isso aqui O botão... o negócio de acelerar Parou, tu sona Toda a rét Eu jogava... Eu jogava no inter... Eu jogava Live for a speed, ronj Tá dando umas gravada hoje aqui O e? Tá dando umas gravadas hoje Na minha voz? Não, no... No jogo Ah, eu arrozonio mesmo O arrozão tá ruim ronj Dá-da dá uma picotada mesmo Tá dando umas picotada feia aqui, mano Ah, viu Não é nem que é tom do PC, não, é o jogo mental, tá muito ruim, o pessoal tá reclamando mesmo Oh, tá dando várias tremidas À esquerda, não é? É, tá dando tipo um, tá tremendo Oxi Ah, pode ser a configuração sua também, Ranger Nada, porra, sempre jogou vizinho Não, por exemplo, configuração de visual, entendeu? Não, mas vizinho sempre jogou vizinho com a... A atividade tá aumentando na sua arma Mas daí, quando alguém tá com a granada no seu, como é que é? Como é que é? É quando alguém tá com a granada no seu, que tem que passar de festa, ou o que? Qual é o meu registro? Agora fui Agora fui Agora fui Olha lá, os caras tá... Se desceu um pouquinho aqui a minha visão Eu tô carregando não sei o que aqui Aí você saiu, o que que eu fui fazer? Eu falei Eu vou vender umas drogas e roubar, né? Pra achar uns cartão Hã? Eu não... Eu não... Eu não morri por... Por... Os... Moradores lá da rua? Mentira Morri, brad Porque o... Eu fui assaltar um cara que não tava com a... Com a... Com a... Com a... Com a arma E... Perdido o cartão e te acharam a barbearia Tá um banco Mas você tá um... Tá um desastre Tá um desastre Tá um desastre O outro carregando não tá verificando a atualização, não sei do que aqui Tá verificando Que doido mano Que doido mano Que doido é foda É que eu estou fazendo Que doido... É um desastre Como é que é que é que é que é Que doido Que doido Que doido É você que vai poder Brasada É Que doido Eu lucro Vai ter Que doido É O É Outra 1, encarregado aqui. Use o teclado para entrar. Código de acesso a caminho. A atualização é essa, meu Deus. Estou verificando, meu pai. Outra 1, encarregado aqui. Viva o algum capturado. Vai para a extração agora. Marcando o CA no mapa tático. Por que tem que ser cooperativo, né? Cada hora, vamos supor, a gente vai jogar. Cada momento, um é a missão do outro, entendeu? Pai ajudando. Aí vai evoluindo. Estão fazendo a missão de que? Hã? Estão fazendo a missão do... Do, 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 do DMZ. Outra 1, encarregado aqui. Estão fazendo a missão do inimigo chegando na área. Não, mas é a primeira que você joga. Ah, você joga? É que assim, você não está com três, duas pessoas, você e mais duas. Um DMZ. Aham. Aí tem as missão para você fazer para você ir ganhando umas coisinhas a mais... Como se fosse uma missãozinha de jogo mesmo, tá ligado? Ah, eu não estou bem. Ah tá. Vai lá, segundo aqui. Desculpa a secundária. Mano, meteu o pé, mas é claro, mano. Até o helicóptero tem tudo em cima dele, mano. Ah, tá porra. Carregando todo o... Ah tá, pegou. Nomecoque mesmo, Rude? É, canal, letra minúscula, vinde, letra tudo maiúscula. Outra um, o objetivo falhou. É melhor focar. Eu não estou carregando ainda. Eu acho que ela está muito estranha. Meu Deus do céu. Não entendeu seu celular? É porque está traído. Porque está... Ah, pode ter certeza. Se não atender o celular... Muito estranho, velho. Essas músicas é boas. Cadê? Como é que adiciona aqui? Como é que eu fiz que preciso? Ah, para não te travar aqui, mano. Mais um contrato? Mais um contrato? Bora, vai. Volta com os três, né? Porque ninguém me ajuda, eu ajudo vocês. Ela não vale nada, mas... Não vale nada, não vale nada. Meu Deus. Grupo, cresce para o canal. Cadê o outro? Morreu ou não? E você, quando vai começar a fazer live? Eu? Eu? Qual é seu nome, Hande? Hande? Canal? Canal? É. Você sabia que canal em... Algumas língua é... Channel? É... 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 Não, não. É Hande Games? Canal Hande. Não, não. É só o Canal Hande. Só? Mentira, ele precisa ver só isso. Ah, é o... É o... Jogador inexistente. Não tem como... É Hande Games? É... Canal, tudo minúsculo, e Hande, tudo maiúsculo. Ah, é Canal. Tira só Hande. Não, é Canal Hande... Você tem o... Inexistente, o... Não... Tem o comprasso que tá caro. Faz uma presença aí, Didi. Quando sobrar eu te dou, mano. Aqui o joguei é bom, viu? Eu te mandar o meu... Meu ID aqui, ó. Meu ID não, não sei nem como eu te chamo. Eu dou bem isso aí, Hande, ó. Não me diga o porquê. E não dá pra você atorar? Ganhando umas partidas. Oi? Não entendi. Não dá pra você ganhar ganhando umas partidas. O... Trocar de nome? É. Não, viu? Porque eu troquei duas vezes sem querer. Aí... Como se botar... Eu cliquei no bendito... É... 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 Aí é foda, mano. Ah, esqueci o nome doido aí. Uhum. Agora tem que ver esse nome pra acesso agora. Oh, parou de travar, viu, cara. Só que na verdade eu só menti até... Na verdade eu piorei. É como se eu tivesse aumentado a taxa de FPS. Eu coloquei pra 75. Que é o que o meu monitor aguenta, tá ligando? 85 MHz. 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 19. Tarde quadro deslimitado. Rereitando a experiência do shaders. Desligando. Brilho. Ó, vai ver. Quando você acabar aí você fala. Tá. Baixo. 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 É bom colocar alguma coisa num pouquinho alta, né? Alguma configuração aqui ou não? É... O que você tem que fazer, como é 4 de vídeo, Eu acho que você deveria colocar tudo no full. E ir descendo conforme, entendeu? Que que você acha? De repente o seu PC aguenta tudo no full. E você tá jogando... Né... Mano, eu vou falar pra você. Tem alguns jogos hoje tudo no full, mano. Que é... Bora, mano. Mas colocar no ultra no alto já dá 4GB já. O meu já tá... Ah, é? O meu tá tudo no full, cara. O meu tá tudo no full, cara. O que que eu vou colocar? Isso... Iluminação... Tem uma bendinha aqui de água. Ó, eu tenho que comprar, mas é caro pra caramba, ó. Uma das coisinhas que tá fácil pra fazer aqui, ó. Localizar aqui, ó. Compre um ataque de morteiro em uma loja. E use esse ataque de morteiro. Outro... Ó, tá chegando um nego aí na rua. É player, viu. Escala de memória de vídeo. Isso é bom, mas é a melhor de tempo do jogo. Acho que tem alguma desinformação aí que dá, né? Quando você passa do lado. Vou jogar um treinamento aqui por enquanto Vai lá, vai lá, vai lá Não, se eu sair eu te espero, pra ter certeza Treinamento é só eu sozinho Pô, eu fui jogar um negócio ali mais ou menos ali no solo, mano Pô, duas vezes que eu entrei eu tirei dois segundos, mano É difícil, os caras lá jogam nem doido Ah, não, é, os caras são muito rato Tem cara que só joga aquilo ali o dia inteiro O dia inteiro, né, cara Tem cara que não para pra nada Tem doido pra tudo, né Ah, é o gosto, né, cara Eu, tipo, já não consigo, é uma, duas Meu, o máximo que eu consigo, porque também não é a mesma coisa que a gente faz toda hora, é o RP O RP eu consigo ficar, que nem ontem foi seis horas e dez minutos, total Agora ficar seis horas aqui jogando no arzônio não tem condição isso, cara Não tem condição Tem cara que... Tem cara que vicia, né Quando você viciou ali, acabou Tem muita coisinha do jogo que eu não entendo ainda Não tô sabendo nem como é que entra no negócio, no treinamento, tá jogando o outro Não, tem coisas que eu entendo Pelo menos ir nas missão e salvar eu tô ligado, mas que nem Tá trancado, eu tenho chave, mas tá trancado Agora a gente tá numa parte deserta As armas é tudo ruim, não, as armas não tem tudo velha Então, aí, uma coisa eu te falo Se você, sabe o campinho azul pra você sair fora? Se você sair fora É, dinheiro, doze mil, opa, tem um negócio, equipamentos, ataque de morteiro Vou aumentar o gráfico hoje pra ver como é que fica É, aumenta tudo É, mas o meu gráfico tá horroroso Tá horroroso Tô ouvindo aqui que tá horroroso Nossa Ataque de morteiro Atenção, o oportunista tá muito perto daí Fica alerta Olha a alerta aí Ultra 1, seu esquadrão tá separado É melhor se juntarem Tá um barulhão tá, viu Deus me perdoe Vai aqui PRA換em Tchau 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 Onde que eu comprei o ataque de morteigo, Lauriano? Eu queria comprar o ataque de morteiro. Acho que não é nessa loja não, não tem outra loja. Tem outra loja de perto? Tá muito pra caralho a outra loja. Não, vou nessa daqui primeiro. Marcando estação de compra. Veículo marcado. Tá muito pra caralho. Cadê o menino? Eu volto ali e já volto. Marcando estação de compra. Não, não é você. É os caras aqui. Os caras não falam. Pensa que falam quando eles morrem. Não, até ajuda. Eu volto e tal. Mas eu preciso entender as paradas para eu saber o que fazer. Então você fica seguindo os caras e não sabe o que você faz. Você vê o que está acontecendo. O que eu estou indo? Eu estou indo comprar que nem uma das minhas missões. Eu parou de dar aquela travada. Eu acho que é do jogo mesmo. Eu não aumentei o negócio aqui do gráfico. Por isso que eu falei. Estava a 60 Fps de GHz lá do monitor. Tem cada vez mais vento na AOR. Vai para a extração antes que a radiação se espalhe. Eu coloquei no 3000 e deu uma melhorada. Sai, sai, sai. Eu quero mais. A atividade está aumentando aí por perto. Fica de olho. Fica aí. Placa gráfica. Outra um. O esquadrão está espalhado. Fiquem juntos. AAAAAH Me f***i. Será que o mano está longe de mim? Eu estou longe deles. O que eu falo aqui que eu esqueci. Ah, estou desconectado. Eu tô saindo, os caras estão muito longe, eles tentam de chegar, eu vou morrer, pra morrer, eu tô saindo Você sai, você... Eu não li meu nome pra você Meu, nem mesmo Se a gente, eu sei assim, tudo que a gente pega e sai de melhoria, a gente consegue voltar na próxima partida, entendeu? Então assim, se a gente faz uma missão, ela já conta Agora, se você pega uma arma boa e quiser já meter o pé no próximo campo, aí você finaliza sem morrer, entendeu? Certo Você sabe selecionar as missão, já? Não fiz missão nenhuma, você acredita? Hã? Acho que não fiz missão nenhuma ainda, você acredita? Então vamos lá Aquelas do secundário, tá falando? Não, não, é as missãozinhas de baixo, aqui, vamos lá no DMZ que você vai entender Será que dá pra colocar só pra dois? É, eu coloquei, eu te mandei o pedido Te mandei o pedido não, eu mandei o meu nome Não, basta de colocar três, qualquer coisa a gente entra sozinho, porque se a gente morrer o cara vem salvar a gente Ainda não? Vai que a gente pega um cara bom Ele conseguiu salvar nós É, mas a gente vai falando, enfim É, deixa eu ver aqui, amigo, como é que faz Amigo, procurar, seguro Você mandou um nome pra mim? Acho que... Aham, acho que é só colocar pra jogar esse nome aí Meu nome, não tem nem como eu falar esse nome Ó, as skins aqui é bonitinha, eu não tenho animo de comprar essas skins aqui não, eu também não jogo muito Ah, eu também não tenho nem ideia, mano Tipo, eu comprei uma skin pra deixar aqui, só uma que eu ia usar Não, eu mandei uma mensagem lá pro Pabas lá, falando alguma coisa e tudo mais E aí ele perguntou esse meu RP, ele falou, não, dá hora, ele tem e tal Aham Chegou isso aí? Agora foi Esse Shiggy Shoggy aqui, como é Pode chamar Ah, deixa eu ver como é que chama Não lembra, vocês não lembra Aham Tá ligado? Qualquer coisa que você falar dá pra eu ouvir Se você não colocou no botãozinho Fala que tá ligado duas vezes, né? Aham Tá falando duas vezes? Você quer que eu desmuto ele? Não, é bom você colocar como é que fala Apertar pra falar Apertar pra falar É, vou colocar assim também Aperto Áudio Áudio Aí no áudio Bate papo Bate papo ligado Somente anúncios Microfone Aperto Aperto Para falar Aperte Para falar Agora é o seguinte, é, tá tudo desabilitado, você tá em alguma partida? Não Eu tô vendo aqui o 2x2, pelo menos pra você ver como é que é, você já jogou o DX2? Não Eu acho que não tem mais, o DX2 O DX2 4 SuRGENCIA 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 Tu é duplo Pode ser o DMZ mesmo? É Ah, é você que escolhe, não é? É porque a gente não vem a você Beleza, a DMZ Aí é o seguinte Aham? Tinha um modo bom aqui, isso que eu não achei Aí, ó Você que escolheu, né? Aham Nossa, tudo de missão é essa Usa o espaço mapa tático Aí você tem que ler, tá vendo? Tem a sua, só que as minhas Já é patente 2 Será que a gente consegue? Eu acho que já Você tá aqui, Rod? Não, eu tô aqui Não tô te vendo, não sei o que eu digo Eu também tô fazendo Ah, eu acho que tô no outro time, pera Acho que não é time Uai Qual é o nome de time? Operador Rangers Tem serviço ativo O seu Warzone não é da Steam, não? Aham, o meu é da... Da Mutala? É Eu queria trocar de personagem Como é que eu falo de personagem? Vê seu grupo Você tá aqui, não? A gente não precisa... Eu tinha o Chaba Será que eu tô na patente 1 por isso? Não Patente na... Nas missões 2 Calão 2 Você tá aqui, não tá? Aguardando o líder do grupo Tá escrevendo aqui pra mim Tá jogando? Não, né? Vou mobilizar aqui Qual... Agora foi aqui pra mim Tem o... Tem o... Não sei o que... As... 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 É... Você que escolhe É... Por isso que pra mim não escolho nada Quem escolhe é você que é o líder do grupo que eu me encontrei, entendeu? Aí assim... É editar missões É... Você pode editar ou não, mas... É... Depois quando você completa, você tica os quadradinhos aí Aí... Tiver tudo de casa, você tem que trocar, senão... Você deixa de fazer missão e aí fica a outra já feita, entendeu? Ah, que vai ganhar muito, muito XP Aí o meu já tá aqui Aí eu vou clicar na arma, editar Ah, já tá tudo fodido mesmo Já usei a arma que eu tinha Se a gente sai fora A gente consegue sair com a arma que a gente tiver na mão, entendeu? Então dá pra trocar essa arma? Hã? Ah, dá Dá pra trocar a arma? Como assim? Então, é que assim E tem o editar a arma Só que o editar a arma Essa arma que você tá na mão aí Ela só é uma vez Aí demora acho que uma hora pra ela voltar Aí você coloca no manual Aí cada hora você vem com uma arma aleatória Só que se a gente meter o pé no campo de extração Aí a arma que você tiver na mão, se tiver comprado Ela fica com você pra próxima, entendeu? Aham, tá Eu queria mudar esse personagem feio aqui Que coisa horrorosa Agora se você sair Com uma pistola Você vai voltar com a pistola Se você morrer E não é aleatório vir só a pistola Aí você tem que matar um cara e pegar a arma dele Nossa, mãe Entendo Complicado Aí troquei realmente Consegui trocar Ah, agora desculpa Agora foi Equipamento Então é o seguinte Vamos fazer as suas Pra você subir no meu nível, entendeu? Ah, separados? Esses... Esses negócios É que todas as suas missões eu já fiz A boneca Ah, apareado Olha a boneca Eu acho que os caras... Que os caras usam brinquinho no jogo Vira mulher É porque queria ser Eu acho Eu acho mais fácil Não sei Mas pra mim Achei mais fácil Ah, claro que é Mais fácil Eu acho mais ágil Por causa do salto Aqui não tem nada a ver essa questão não Tem duas situações que o pessoal Que eu entendi que o pessoal coloca skin de mulher Pra não ser revistado Olha a ideia Jirico E pra correr mais rápido Porque corre mais rápido com salto Olha a ideia, mano Olha o benefício Olha o tipo de benefício que o cara quer pro RP dele Ah, tá de ser granagem comigo, né? Brincanagem, sabe? Tem cara que não quer nada A gente quer só ficar quietinho Divide tudo Eu nunca joguei esse modo, acredita? Nunca joguei Da hora Vambora De criança, eu acho Então é o seguinte Ixi Você vai chegar Você vai pegar o seu mapa, não vai? Aham Deixa eu ver se consigo ver as suas missões Tem uma fama Olha, eu vim com uma 12 Porque eu já saia A 12 é mó ruim É, deixa eu ver a missão Ai, 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 eu tô Ó, pega no seu mapa Porque já saiu correndo que nem doido, né? Aham É, não sai não Volta aqui e se protege Se não vem os caras te ajudando, tá? Olha no seu mapa E marca aí alguma missão sua Lê aí e marca ela Aí a gente vai atrás dela É que a É que a Extração Não Aperta o M Vai aparecer o mapa Aí vai ter as suas missões Aqui tem a missão de esquadrão Deixa eu ver, beleza Deixa que eu marco pra você Não, brode Você viajou, mano Aham Aham É, você viajou Você já fez todas as missão, brode Já? Você tinha que ter editado as missão Eu vou marcar uma minha, beleza? Bata esse cara aí que eu vou marcar uma minha Ai, caralho O menino também já fez todas as missão dele Ai, caralho Eu nunca joguei esse modo Ai, ai, o menino também já fez todas as missão Vou marcar uma minha aqui, demorou? Não Tá mostrando uma arma pra mim que eu vou ganhar aqui Não sei se você ganha Ah, ganha, ganha Você vai ganhar uma surra dos caras Eu vou marcar Sai loteando tudo aí Vou tentar marcar um Marcando a estação de compra Vou tentar ver se eu consigo comprar o que eu te falei lá Que eu tava querendo comprar naquela Mataram todo mundo aqui, não? Matei dois aqui Esse cara é foda Eu juro pra vocês Eu nunca fiz esse negócio hoje Ah, não Demorou Fica tranquilo Como que eu zerei isso aqui? Eita Tem player aqui? Ah, você foi jogando com os caras E a parada foi fazendo, entendeu? Foi fazendo sozinho Você jogando com os caras Conta também, né? Não Se você tiver a mesma missão que os caras Fizer e você extrair com ele Conta a sua missão, entendeu? Pfff Minha dor Baixa Nossa, eu dei de cara com os caras Os caras nem me viu, mano Vou dar umas caidinhas No início do encontro Tem uma pista de um alvo fortemente armado Com uma caixa de armas A última posição dele está no seu mapa tático Atacar é sua escolha Tem player aqui ou não? Quem? Corre Outra um A atividade aumentou na área Atenção total Atenção total Outra abriu Morri, morri Morri, morri Morri, rapaz Doceura Pelo meio dovinho aqui Fica tranquilo que ele vou salvar o seu Outra 1 atenção, um operador na sua área precisa de suporte médico. Deixa eu experimento me matar. Esse cara aqui é ruim, viu? Ele tá que nem você, Tutão. Ele tá com tudo feito indo na contra-missão, Brody. Eu matei 5 caras na 12 ali, só com um tiro. Matei um bocadinho ali, viu? Tem cara perto disso aí? Eu caí e tinha uns 5. Ah tá, é porque vocês pegaram uns caras que é difícil pra caralho. Caraca. Vamos marcar jogar isso aqui todo dia, cara. A gente só fica bom se a gente pegar. Eu viciei no X1 lá, não era bom demais. Pena que não tem mais. Tem um granada lá. O cara morreu também antes? Ah, o cara não deu. Tem um granada lá. Será que dá pra usar esse aí andando, né? Correndo, né? Deixa eu ir me ligando. Vamos lá. Vamos lá. Um paint-o... Aquele cara do escudo, se ele não tiver uma granada é foda pegar ele mano, ele tá marcando vocês dois mano, ele tá marcando vocês dois mano, ele tá marcando vocês dois mano. Agora play, dá pra salvar não dá? Dá então, só que o cara do escudo, ele simplesmente tá marcando vocês dois, e não adianta atirar que vai ficar pegando um escudo, olha lá ele ó, tem que dar tipo um gibri nele, tá ligado? Outra um, deposita dinheiro num ponto de entrega para acelerar sua recuperação de arma. Bota a cara porra. O bisco não é fácil, só tacar esse aqui seu aí ó. Aí não tem nada não, tá tirando a mão dele, aí ó o cara. Vai fora. Vai fora. É foda, mas é legal cara. Oi, isso aqui te dá um reflexo, acho que também ajuda por aí. Eu morri pra play, esse pedido. Morri pros players, ele tinha um squad ali. Nem vi. Marque 5 inimigos contra. Eu já vou morrer agora. Agora você tem que fazer assim. Não, não tem nada não meu, eu ia salvar vocês. Ó, agora na hora de editar a missão, você vai tirar todas as missões que estão marcadas e vai marcar três novas missões, tá? Não, mas as que eu tenho aqui eu não fiz ainda não, Randy. Não, as que você tava jogando comigo, tava tudo marcada. Vou gravando. Esse aqui eu não acabei. Pronto, pode ir? É com você, mano. Eu não faço nada, entendeu? Aham. Aham. Cadê minhas armas? Não preparado, Randy. Ah, peraí, agora é eu. Não, eu não preciso editar missão nenhuma. Só... Equipar atrás, aqui eu preparo, tá pronto. Simbora. Eu vou com essa sniper velha aqui, mas tá bom. A sniperzinha só que é boa. Deixa eu ver qual gráfico você... Qualidade... Já achou, já. Nossa. Eu fui pintar um... Uma parada... É... Um recipiente pra fazer um abajurzinho de plástico e eu pintei ele com spray preto. Meu Deus. Tem que encaixa a tampa que tava virada pra baixo e tinha... Eu fui pegar ele, não tava seco e tinha uma gotona. E eu vi que não caiu uma gota no chão. Só que daí eu olhei e falei, caralho, não caiu em nenhum lugar. Mano, agora eu fui ver, caí no meio do meu... Eu tava vendo meu dedo aqui entre o dedão do pé e o próximo dedo. Um negócio preto. Caiu a gota bem aqui. Isso foi ontem. Meu Deus do céu. Ai, que brisa, mano. Tá difícil. Muito difícil, cara. Tô prestando atenção em algumas coisas, meu. Mas, cara, é assim... Nunca... Você faz algum tipo de esporte? Eu fazer com poeira. É... Deixa eu te falar, então. Você pode ter certeza. Porque assim, eu pego onda, cara. Eu já peguei umas ondas grandes, tá ligado? Grande não, né? Mas grande perto daqui. Não uns... Umas big... E os caras falam, meu, a idade chega, não sei o que. Eu não acreditava muito, não. Mas, realmente, isso eu reflexo com algumas coisas. Alguns esquecimentos. Aham. Deixa eu te falar, você tá indo na sua missão? Eu estou... Você saiu, você saiu só atirando. Eu tô arrumando, peraí, peraí. Não, você tem que chegar e fazer a primeira coisa. Pegar o seu mapa... Deixa eu ver a sua missão, ó. Ah, eu esqueci que dá pra ver aqui, ó. Ó. E tem missões que não é nesse mapa, é no outro. Você tem que escolher o outro mapa. Cara, você não trocou missão nenhuma. Ah, não. Aquela hora que eu falei... É... Não é que você e o cara já fizeram. É que, pra mim, os que você tem que fazer já fez tudo. É... Porque essa impressão não aparece. É... Pra mim já mostra tudo de cada, porque eu já fiz tudo. Usa o mapa tático e marca o telefone. Então, marca o telefone e eu vou junto com você. A gente tem que fazer as suas. E aonde que tem o telefone? Então, aí você... Aqui no mapa, ó. Você pega no mapa, aperta o M, tá? No M, aí vai ter a legenda do lado. Aí você lê o que tá escrito no seu. E aí a gente vai nesse lugar que tá escrito seu. Pra você depois fazer todas e a gente ir pro meu. Então, a única coisa que eu vou ficar marcando o próximo do seu, que eu quero entender é esse aqui, ó. Já vou deixar marcado esse negócio aqui, ó. Marcando estação de compra. Use o mapa tático, tá? Marque um telefone de contrato. Então, pega o contrato. O contrato é um telefonezinho, ó. Na legenda é o terceiro verde. Deixa que eu marco aqui, ó. Ah, se você marcar... Eu acho que esse aqui, ó. Tô vendo um forte inimigo. Você viu? Você marcou o contrato? Não... Você marcou esse rosa aqui? Não, eu só marquei esse aqui, ó. Tô vendo um forte inimigo. Aqui, ó. Acessar. Você tem que ir em cima e ler, ó. Passa o mouse em cima e ler. Contrato. Aí, marquei. Marcou o contrato? Aí, ó. É esse mesmo, bora. E aí, quando passar ali no negócio que eu marquei, que é a lojinha de compra, eu tento fazer uma missão minha que é comprar um ataque de morteiro, tá ligado? Só que pra eu comprar esse ataque de morteiro, eu tenho que sair loteando tudo pra fazer o dinheiro pra comprar aqui. Não é barato. Acho que é 12 contas, entendeu? Perdido, aham. E aqui é um salvando o outro, tá ligado, mano? Arrumou briga aqui, muita gente, sai fora. Ó, esse aqui é o forte, não dá pra abrir. Tem gente aí dentro? Tem player aqui comigo. Tô levando tiro aqui. Matei um dos players. Ó, vou pegar esse aqui dele. Ô, rapandaré, deixa eu pegar, ó. Cadê ele, ó? Ó, os cara tá aí dentro, os cara tá aí dentro, viu? Pronto. Os cara tá aí dentro, os cara tava atirando em outro cara, cuidado aí. Já morreu todo mundo. Até o outro player? Outro aí. Outro aí, outro aí. Me conta. Você vai pegar essa arma. Essa arma é muito ruim. Pode trocar. Aí, ó, já matamos o esquadrão, mano. Pô, gente, pode ficar super bom nisso aqui, mano. Se a gente jogar ali. Eu sou meio igual nisso aqui antes do meu terceiro. Eu jogava... Isso aqui trava antes, né? Só que você tem que me ensinar também, eu não sei muita coisa não Tinha que ver a maravilha Ó, pra você correr mais rápido, você fica segurando, clicando no chifre, sabe? Ah sim, isso aí eu tinha ligado Não, assim, em questão de jogar referente a pub Eu tô ligado, tá ligado? Se você correr rápido, você vai jogar? Correr rápido, isso aí também eu fui fazer Não, assim, assiste meus vídeos depois lá no YouTube Até pra dar uma pequena visualização pro irmão Não, isso aí eu olho todo dia esse canal, né? Hã? Todo dia eu dou uma olhadinha lá Ah, é isso que eu falo dos meus amigos Eu não entendo os amigos que eu tenho, qual é o nível, né? Ah, é nível baixo, médio ou alto Eu tinha que eu tava comendo Assim, nível alto, acho que só meu pai, brother Aí sim Cadê? Já tá indo lá, não? Pai é pai, né? Eu perdi aqui onde é que eu tava, tá? Aí tem os nível médio Mas baixo tem bastante, viu? Eu vou te dizer, exclusivo é aqui, mano Os caras que você fala que vai, que vai e não vai, tá ligado? Não Porra, 27 mil já tô, mano Eu acho que eu já consigo comprar aquela parada Mas vamos na... A gente já foi no seu contrato ou não? É aqui meu contrato, mas... Cadê o telefone? Não, onde que é? Procura o telefone, hein? Ah, ele fazendo tiki Cadê o telefone? Você não tá ouvindo ele fazendo ninguém, hein? Achou uma chave, realmente Não A chave é boa Ah, a chave é aqui do lado, eu acho Acabei de ver um negócio que não dá pra abrir Eu tô ouvindo o barulho do celular Ah, que deito eu tava fazendo? Ah, ele tá aqui, ó Em algum lugar, você não tá vendo ele Ah, ele aqui, ó Pra galera Cadê? É minha mão O telefone O telefone? Ah, você já pegou o telefone, conta pra mim também Eu já peguei É, claro que eu já peguei Chave do esconderijo do... Aqui, ó Vamos ali, ó Vamos ali, ó Vamos ali, marcado no verde Ali, ó 270 e poucos metros Ô, furacão Se você tiver ouvindo Ô, ô, furacão Ô, furacão Se você tiver me ouvindo, manão Tô em live na Twitch A gente tá indo ali no contrato Canal Handgames Canal Handgames na Twitch Ó, piscinão aqui, ó Ultra 1, atenção O helicóptero de ataque inimigo Tá chegando aí Você tá me seguindo? Onde você tá, ó? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Ô, japa Caralho, cadê o japa? Tá me ouvindo? 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 Vem se esquivando até aqui onde eu tô, cara Não mata ninguém, não Não mata que eu falo, não alerta ninguém, não Onde eu tô aqui Oi, tô te ouvindo Deixa eu te falar Não mata ninguém, não, viu Vem até onde eu tô E não alerta ninguém Pra você trocar tiro, só troca tiro Onde eu tô, que eu já vou começar a trocar tiro aqui Tinha que salvar o cara, né? Não tem nem o que eu falei, né? Aham Tá de boa, Hand Só soltar esse cara aqui Aí ó, tô falando Ameaça alta É porque aqui Aqui onde eu tô, a ameaça é alta, entendeu, cara? Aham Pô, vamos marcar te fazer um desse todo dia, cara? Bora Tô reanimando um parceiro aqui, Hand Pô, e assim, a pessoa com Alzheimer, cara, é foda Porque assim, ela realmente, ela pergunta, ela fala três vezes a mesma coisa Ela te pergunta três vezes a mesma coisa, é mó brisa, cara Você tá com esse problema, mano? Uma pessoa muito querida, não Uma pessoa muito querida a mim é assim, cara E assim, você percebe que ela fica Ela Faz mais esse processo de repetir e esquecer Depois de uma agitação Se ela acorda, tá na casa dela, ela esquece menos Mas se ela Sai, vai pra rua, vê muita coisa Falam bastante com ela E ela Minha avó ali esquece as coisas, algumas coisas É, e é o meu ex-sogro, cara É o meu segundo pai, mano É um paizão pra mim também, tá ligado? Aham E ele... E ele tá com esse problema E ele tá... A minha filha tem oito anos Eu conheço ele há uns quinze anos, talvez 15, 14 anos E eu vi a... O aumento, sabe, cara? Eu acho triste, tipo, a pessoa A gente me aumenta Ah, mas ele é mó felizão, cara Ele é um cara muito bem sugerido, sabe? É... E... E... E, mano... Eu... Não me incomodo dele falar Eu falo todas as vezes que ele pergunta várias vezes Eu vou lá e falo De novo Eu falo e falo Ele contou lá de um comentário de um cara do futebol É, várias vezes, né, pra gente Que é aquela lá Se eu... De tanta afinidade que o Pelé tiver Se ele não tivesse nascido gente Ele teria se nascido bola, sabe? Um cara que tem esse comentário Sabe o que é? E a gente tá... Já vi essa frase já É, então Se ele não tivesse nascido gente Ele tinha nascido... É... Nossa Nossa O menino... Você tá atirando no helicóptero? Ah... Ele morreu quando voltou É que, mano... A gente tá ferido ali, bro Deu, né? O Pelicóptero tá suado Não adianta não, mano É piribinha o Pelicóptero Essas balas ali Menino do céu E aí a gente tava assistindo o jogo... O final do jogo lá O... Do Flamengo... Do Flamengo? Não, não... Do Palmeira lá Não, do Palmeira Aí... Pega esse negócio ali, ó Volta ali, ó Estão atirando em mim Opa, pega aquele negócio lá Por que que você não pegou aquele negócio? Mas eu tô com... Eu tô com uma amiga aqui agora, Hank A bosta do helicóptero Ele não cai, não? Não cai, mano É piribinha, eu tô falando E como é que eu vou sair daqui? Vai lá onde eu tô Por que que tem dois, meu? Dois quadradinhos Eu não sei Mas vai lá no quadradinho Me salvar, mano Como é que você não vai sair daqui, Hank? Sei lá, mano Pula aí É, vai aí no meio Só que tem uma cuidado lá, mano Que ele tá nível máximo Mas por que que você não vai no azul lá? Eu tenho que salvar, né? Só que... É! O Zé das biribinhas Tá atrás de mim E eu tive isso aqui Já saiu Bola acabou, ixi Vai devagarzinho, tá? Não vai correndo Que nem doido, não Eu tô com o negócio de correr rápido E demora pra cansar Tem que salvar Nossa, falei pra ele devagarzinho, vai, mano Amou a tensão de todo mundo Era pra salvar Viu, tá a família ali, Hank Hã? Tá a família ali, viu? É o que eu tô falando Pro cê, mano Mas ali eu não vou nem entrar ali A gente vai Mas é melhor você salvar Pra eu te ajudar Do que Tem um cara na tua frente ali, não, mano? Na minha frente? Na sua esquerda, não tem? Não Então é um ar brusto Ah não, é uma bandeira Olha, então é o seguinte A gente tem que entrar aí dentro, mano E em cima, aqui em cima Que tem um tanto O que é esse aí Esse cara que tá ali Ah, acho que é o cara Que a gente tem que pegar Outra um, a ave abatido Avança Puta, caí de novo Mas caí aqui dentro, ó Preciso de meia que tá livre Preciso aprender a jogar granada, mano Tem muito cara comigo, Hank Mata eles, mata eles Antes de vir Quer player? Ó, filha da puta da 12 Que é show, mano É fora da 12 Não, tem cara demais aqui Tem mesmo Aqui é a sua missão Isso aqui é player Não é boot não Morreu, Randy? Morri Quando morre, você fica expectando? Hã? Quando morre, você fica expectando? Entendi Quando você morre, você fica expectando? Se eu tiver com um negocinho Que eu falei pra você pegar E você não pegou Que é um negocinho Ó, ó, que Caralho Ó, que caralho Consegui Pô, mas que raiva Meu Deus, não posso Não tem nem paz Agora foi Agora foi Contra um, atentão Os ventos estão aumentando Mais um dia Trata Hahahaha Resulta, mano Como, Randy? Como que vai? Ó, se você tiver F Você se esconde pra avançar Vou apertar aí O F É um negócio de reviver Aí, ó Meu parceiro Esse aqui não é de Deus, não Misericórdia Pô, você também Tem que ir rápido Tem que ir rápido Acho que a minha mira Até que é boa Mais ou menos Lá vem, lá vem Lá vem, lá vem Meu Deus Olha o da esquerda Na esquerda Nossa, se você tem Jogar e se afirmorar Você causa aí É, ele tem arma É que você joga De uma forma Que eu nem que Eu não consigo jogar Eu só consigo Dar um tiro Só que eu nem que Conselho Eu sou Eu sou ruim Eu só dou um tiro Por vez, mano É questão de Como é que fala? De você treinar Eu também só dou Não, eu tô É que você jogou bastante Você jogou bastante CSGO? Joguei CS1.6, né? 1.6 Eu era Na house Você tem essa sensação De atirar rápido Várias vezes E eu não Não me acostumei A fazer isso ainda Eu tenho Uma brisa Que é dar um tiro Só na cabeça Mas por que eu tenho Essa brisa Porque Se você tem Essa brisa De um tiro Só na cabeça No RP É assim É um tiro Só na cabeça Não adianta Você ficar usando Colete Você pega um PM Que é bom Ou um cara Que vai confrontar Que é bom É um tiro Só que ele te dá Não adianta Você fazer Um tiro Vai Que vai Ah Morri Ah Tá vendo Aquele Tem o meu azul E tem o outro azul A gente tem que salvar Aquele outro azul Minha bala vai acabar antes! Preciso de baixo calibre! Tem bastante dinheiro ali! Preciso de baixo calibre! A animação não foi! Meu Deus do céu! Tem mais ali! Não consigo, não dá! É muito caro! É muito rápido! Se a gente treinar Não dá pra dar uma brincada! Dá pra dar um trabalho! Não dá pra dar uma brincadeira! Não dá pra dar uma brincadeira! Não, mas o GTRP não dá mais uma antenadinha! Não dá mais uma antenadinha no RP! Não tem mais uma antenadinha no RP! Salva eu! Deixa eu jogar também! Estou muteando! Eu não to com base de G63! Eu não to com base de G63! Vou lá te salvar! Calma! Estou a caminho Sai do lado Identificação confirmada É um informante inimigo O que? Não, acho que esse aí é a sua missão Eu estou contigo Aí o outro x Azul é a sua missão Que tem que salvar Aí depois que a gente fizer ela A gente vai para uma extração E esses de correr? Está vendo que tem gente correr? Como assim? Tipo Você correr Tipo um carinha correndo Então esse é o campo de extração Você já foi salvar aquele cara lá? Já salveu um tanto de cara Não, não, aquele outro azul que estava Porque não está mais na tela Vamos para a extração então Daqui a pouco vai vir o gás Ahn Então a gente tem que ir para onde então? Vê se você complementou a missão do seu contrato aí Acho que já Porque o menino que salvou o furacão está aí Eu completei uma Uma completei toda É então Vamos para o campo de extração já Para finalizar com essas armas Onde? Onde você está? Aqui ó Suas costas onde? Suas costas onde? Mentira Me assaltaram Morri também Eu caí no meio da bagunça Compando É o jogador Achei, achei! Tinha posição Eu não sei Eu era botequinha, eu morri que ia cair num bocadinho dele É Ó, não deve ganhar XP demais Mais uma ou sai fora? Bora, mais uma Aí agora você tira essa missão que você fez tudo E coloca uma nova, entendeu? Aham Lá no editar missão 12 mil XP, 12 Puta miséria Sair da partida com o grupo Daqui a pouco as corridinhas, mano, agora deve tá Vamos Hoje, daqui a pouco, vamos começar mais um aqui Pois é que é pra corridinha já Conheci os carros ontem, mano Conheci os carros com ontem Você quer mais um aqui ou quer pra corrida logo? Você que sabe Ah, você que sabe Peração Quer mais uma? Bora Bora Só mais uma, vai Nem joguei direito Joguei mais morto do que vivo Bora um battle Bora um battle Um do nós dois Vai, vamos ver, vai Só pra ver como é que é Inciano, morda uma farra ali Cadê? 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 O duo Trio Quarteto Ah, o duo é tipo um... Tipo um pub, né mano? Aham Mas é dois contra dois Mas são vários dois contra dois Não é só nós dois Contra mais dois Na verdade, nós dois contra dois, né? Contra um duo Não, eu acho que vários duo É, vários duo, na verdade É, eu acho que é isso Igualzinho, pub Só que você sorri pra cacete Se pra boot eu morro, imagina pra play Não entra boot, não é player Por isso que eu tô falando Mas dá pra lá Dá pra fazer uma brincadeira aí Então vamos, vai Mas a vantagem é que eu volto a cada vez que você estiver vivo, não é isso? Eu acho que é Eu acho que é Eu acho que é Porque se morrer os dois juntos Aí fudeu Aí se der tempo de eu voltar E você não tiver morrido Aí dá bom Se eu não me engano é assim É Eu te chamei, Randy Chamou? Te chamei Convidar para o grupo Convide para o grupo enviar Ah, agora sim Aceitar, né? Pronto Bora É que entra rápido, hein? Quer dizer, entre aspas, né? Ah, eu vou falar pra você que às vezes demora pra cada Todos estão demorando também Ó, o 2v2 eu acho que se tirou Mas eu acho que é tirado Podia dar um tempinho e eu comer esse personagem seu aí, ó Uma gatinha Tá lá ali naquele aviãozinho ali atrás aí, moço Sai fora, gente Esse stripé é foda Ô, Agato Vai que tem a surpresa aí que guardar, né? Aí já tem que liberar Você puxa a gaveta e tem... Pô, uma vez você acredita, cara? Que eu roubei uma casa Eu fui no loot de uma casa E eu roubei 46 vibrador? Meu Deus do céu Eu não sei se foi bug que deu ou se o cara usava 46 Era uma coleção, tá ligado? Você curte roubar umas casas? Eu comprei o lockpick pra nós, mano Foi em como roubar? Foi em como roubar? Foi em como roubar? É... É que não dá muito dinheiro Não vale muito a pena Mas é pela ação Só pra rir É, não dá muito dinheiro Dá um troço Se você acha uns videogames Fica 10 minutos eu tô achando Você acha uns negocinhos Só que é daquele jeito, né? Tem uma pena Nossa Agora que é bom Achei esses horários agora Sábado então Nossa mãe Ah, deixa eu te falar A gente na verdade Pera lá, mano Tem que fazer rotinha, viu? É mesmo A gente só tá no arzol Não tem nada de boa É, no arzol não Não tem nada de baseado É mesmo, né? Acabou tudo Acabou tudo Mas também se a gente fazer Vou te falar, cara Você faz duas rotinhas daquela de 30 Que é 30 cada uma Dá 60 60 vezes 5 Eu sempre faço essa ponta assim Olha, eu consegui 30 maconhas em 10 minutos Vem em 10 minutos É Deixa eu ver Tem muito rápido 60 vezes 5 300 É, na verdade O que você acha? A gente chega Faz duas rotinhas de cada Duas vezes a rotinha de cada Pode ser Aí a gente já fica com 30 baseado Se alguém pedir a gente já tem 300 baseado Aí no finalzinho da noite Depois que a gente fizer uma atrapalhada A gente faz mais duas de cada Ou mais uma de cada cada um Aí a gente vai pra 450 baseado Dá pra fazer muita Nós faz Eu consigo fazer umas 100 hoje Vai ficar até que hora? Mantenha seu time na luta Então Como é? Onde você vai cair? Bora cair 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 safe né Pra gente poder durar um pouquinho Lá no finalzinho O que você acha de a gente cair? É Mais ou menos aí mesmo Aqui no finalzinho Vou pular Vou cair lá no galpão Com os olhos de baixo Cai de jeito nenhum do seu lado hein Caiu em cima Hum Já caiu Dá um tiro Você caiu já? É dois 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 Até montar um tiro É uma fiapa Seu colega tá remobilizando Muito bem Hum Morreu Onde você tá? Você caiu com quem? No mesmo lugar Não 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 Você caiu Tem mais gente com você? Tem uma família comigo Tem muita gente Não 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 Mas tem boot aqui também? Tem boot Boot player Eu até agora vi só player Eu peguei a bolha queridinha agora Você morreu? Ataque Ataque número 3 Ataque número 3 Será que você usar vai contar? Ou quando você vê uma parte de cara deixa usar aqui tá? O ataque de morteiro Não Tá vendo vários caras aí com você não? Não É que tá vazio Ah mas eu vou ver como é que funciona 3 Solicitando morteiro Ah Entendido Ataque de morteiro a caminho Tem cara com medo aqui em cima Entendi Porque tem um ataque de morteiro Que me Saw Her E bate Crito Ele acabou com medo Tem um ataque de morteiro Só pra ver como é que é Tinha uma mira Matei o cara aqui em cima É, o sniper ele é legal também, né? Você só se esquiva, né? O problema que tem... É mais fácil você acertar o tiro Se tiver de sniper Se tiver de sniper, se você for bom É fácil acertar o tiro É, né? É fácil Só que o cara tem que ser Eu vou te seguir Não vou atrás de você, não Vou te seguir Ligeira aí pra saber Morri aqui Nós fizemos na loja, Randy Vamos Cadê a loja? Aqui Vamos bombardear, cuidado aí Cuidado aí, Randy Por que não? A minha é boa, quem você quiser Vou pegar a máscara aí Morri, dá um tiro Randy, dá um tiro Meu Deus Meu Deus, eu tô doido aqui Que susto Vai dar um player, né? Uhum Onde você tá? Caralho Caralho Olha onde tá tira Era você? Hein? Ah não Mas você reviveu? Aham Mas você reviveu porque você desceu, é isso? Sim Eu morri Mas esse esquadrão morreu porque morreu os dois, é isso? É, é... você matou o cara? Eu matei Ah, então tá certo Ele vai voltar não? Você matou comigo? Não Ele vai voltar não? Ele volta porque matamos os dois esquadrão dele, não é isso? Se eu não me engano Se eu morrer e você mata um Aí eu fico vivo, entendeu? Olha que arma dele aqui, ó Tem uma barra azul aqui, ó Olha que arma dele, tem mira, mano Vamos subir num lugar, ô Eu preciso na loja que é a loja aqui, ó Aqui a loja aqui, ó Hum 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 Tem uma arma muito boa aqui não, não é? Hum Falei, mole Vamos Vamos embora aí Bora Tô vendo meu cara ali a pedra Eu tô com arma boa aqui, se você ver Tá com mira? Você não? Eu tô com a mirinha velha aqui Ó, caíram uns caras lá pra lá Olha, tá lá ó Aqui é o cara, no morro Eu tô vendo lá, é lá mesmo que eu tô atirando Olha lá, olha lá 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 Vai cando lá pra cá Ainda tem gente da sua equipe fora da zona segura Tem blindagem, tô sem Pô, legal esse modo aqui Eu vi um cara passando aqui, onde? Eu tô lá, ele tá aí com você? Tá comigo Tô vendo uma treta lá em dois... Acho que é um... dois DUTO Tretando lá, mano Onde eu marquei Tô indo aí com você Ah, morri Oh meu Deus Tô com 25 Bom trabalho até agora Quando eu morrer em nove segundos eu fico vivo Seu companheiro tá de volta na luta Seu companheiro tá de volta na luta Olha só O inimigo derrubou a gente da rede Eu sou esperto, o cara é onde que eu morri E os cara tá aí, né? Tá Oh porra Meu Deus do céu Sabe o que eu fiz antes? Sabe o que eu fiz antes? Ahhhh Eu pulei junto com o cara Meu Deus do céu Ahhhh Da hora, mano Morremos Bora, vai Tá bom Bora pro... Eu tentei mais Da hora, da hora Tamo junto Não Moramos Hã? Eu ainda tô indo Tô indo Tô mais ou menos Ah, né? Eu derrubei um hand Aí depois eu morri pro outro Eu quase peguei um dos dois que te pegou É porque um Não tá me escondendo a casa Tem de onde, né? Tem de onde, né? É isso Tamo junto, galera Até a próxima Até... Da hora jogar Da hora Que isso aqui junto Casa Camila Valeu